Olá, pessoal! Eu sou Daniela Abreu, trazendo relatos pra vocês. Pra quem não sabe, tem uma playlist aqui no canal com mais de 200 relatos. Já segue o canal, rode a playlist e não se esqueça de comentar e deixar o seu like. 2023 é um ótimo ano para desflopar esse canal. E vamos para os relatos de hoje! Um passeio assombroso. Me chamo Nanda e essa história que irei contar é verídica. Apenas alterei o nome dos envolvidos. A noiva do meu irmão me convidou para fazermos um passeio em uma praia durante o período de carnaval que estava se aproximando. Com receio de passar o carnaval sozinha em casa, decidi aceitar o convite. Até porque, onde eu moro, não se comemora o carnaval devido à violência e às mortes que ocorriam durante esse período. Nas vésperas da viagem, a dona da casa de praia que havíamos alugado informou que não poderia mais alugar o imóvel e estornou o dinheiro que havíamos pago com antecedência. Foi um desespero, afinal o carnaval estava na porta e não queríamos desistir da viagem. A minha cunhada correu para um aplicativo para procurar outro imóvel até que conseguiu encontrar uma casa exatamente no lugar onde ela queria. Finalmente chegou o grande dia. Arrumamos tudo no carro e partimos. Eu só conseguia pensar na praia, em um dia de sol e tranquilidade. Mas infelizmente, as coisas não aconteceram do jeito que eu imaginei. No carro estava eu, a minha cunhada e meu irmão. A minha cunhada alugou a casa, mas as fotos que ela viu no aplicativo eram apenas da parte externa do imóvel. O dinheiro do aluguel dessa casa foi pago através de um depósito feito em uma conta bancária. A dona da casa informou que pagaria um pintor para passar uma tinta nas paredes externas, pois estavam um pouco danificadas devido à maresia. Disse ainda que deixaria as chaves da casa dentro de um vaso de planta. Até aqui tudo certo. Chegamos ao local e nos deparamos com uma rua sem iluminação. O poste ligava e desligava. Parecia que era um leve defeito com as lâmpadas. Só havia quatro casas nessa rua, sendo duas casas de um lado e duas casas do outro, todas muito assustadoras e pareciam abandonadas. E uma delas estava à venda. O local também era cheio de árvores, uma ao lado da outra. Ao chegar na casa, logo avistamos o carro do amigo do meu irmão, que também havia sido convidado para o passeio. Ele estava acompanhado da esposa e dos filhos. Estava lá, aguardando a nossa chegada, com os faróis do carro ligado. E ainda não havia o entrado na casa. Ao chegar lá, eu pude notar que o portão de entrada da residência era enorme e na parte de fora, próximo ao portão, havia um vaso com espada de São Jorge. Pegamos a chave dentro desse vaso e abrimos o portão de alumínio e pronto, já estávamos dentro do quintal da casa. Olhei para a pintura, que era na cor branca, e falei com meu irmão que a casa parecia um centro espírita. Logo ao entrar, tive uma sensação sufocante. Parecia que algo me acompanhava dentro do local. Eu sempre fui muito sensitiva. Entrei em um dos quartos que estava fechado e nele tinha uma cama de solteiro e um guarda-roupa embutido. Quando abri o guarda-roupas, vi panelas imensas de alumínio e outras coisas que me deixou arrepiada. Contei isso aos demais, mas ninguém me deu atenção. Fomos dormir. Como o quarto foi fechado no intuito de não ser usado, o combinado foi que eu e o casal de amigos do meu irmão e seus filhos dormíssemos na cozinha, a minha cunhada e meu irmão dormiriam na sala. Bom, até aí tudo certo, só que eu estava, sufocada, me sentindo muito mal. Decidimos dar uma volta pelos arredores e retornar mais tarde para casa. Quando chegamos, a minha cunhada decidiu assistir a um filme de terror com meu irmão na sala. Lembro-me que o filme era de um menino que eu via e via pessoas mortas. Eu estava fraca e com muito sono, então fui dormir. Deitei de um lado, enquanto que do outro lado estavam os filhos do casal. Eu durmo toda coberta e, de repente, senti algo me beliscando. Achei que fossem as crianças, mas, quando olhei, vi que elas estavam dormindo. Pensei que poderia ser alguém da casa fazendo graça. Então, tentei pegar no sono. Foi quando, de repente, o lençol foi levantado na altura da minha cabeça e meu cabelo foi puxado muito forte. A cama foi arrastada da entrada para o final da cozinha. Eu gritei, Por favor, eu não quero brincar. Parem de fazer isso comigo. Nessa hora, criei coragem, levantei-me e corri até a sala e pude ver que todos estavam lá. Alguém puxou meu colchão? Eu estou passando mal, me sentindo muito fraca. Eu disse a eles que me observavam assustados. Nesse instante, eles se levantaram, acenderam as luzes e olharam um colchão que havia sido arrastado. Como todos eram evangélicos, menos eu, decidiram orar. E, nessa hora, eu fiquei sentada, sem forças para me levantar. Comecei a vomitar coisas que eu não havia comido. Eu estava sem comer nada desde que havia chegado naquele lugar. Eu vomitava sem parar. Eu sentia que algo queria dominar meu corpo, como se fosse uma possessão. Quando terminaram de fazer a oração, meu irmão alegou ter visto um bicho correndo do local e foi atrás. Esse tal bicho ficou na árvore do lado de fora e, depois, desapareceu. Depois disso, eu me levantei e fui ao banheiro. Fiquei bem fraca. Na época, eu pesava 49 quilos. Era extremamente magra. E ainda perdi mais peso, pois fiquei desidratada. Chegamos nessa casa às 19 horas e isso aconteceu em plena madrugada. Esperamos o dia clarear para irmos embora do local. Não aproveitamos nada. Eu não conseguia andar. Fiquei muito pálida, com muita febre e com hematomas pelo corpo, possivelmente de incorporação que não ocorreu. Ao sair do local, a minha cunhada deixou as chaves no vaso, no mesmo lugar onde pegamos, e viemos embora, deixando para trás aquela casa mal assombrada. No meio do caminho, o meu irmão e sua noiva começaram a discutir porque tinham alugado uma casa sem ter visto pessoalmente. Nesse instante, o pneu furou e o carro por pouco não capotou, o que causaria um grave acidente em plena ponte Rio-Niterói. Ao chegarmos em casa, descobrimos que aquele imóvel estava fechado há anos. Em contato com a proprietária, ela confirmou que na casa funcionava um centro espírita e que deixaram um dos quartos fechados para servir de depósito das coisas que utilizavam no centro. Ela também falou que colocou a casa para alugar no intuito de arrecadar dinheiro para fazer uma obra e aumentar o centro. O problema disso tudo é que ela poderia ter avisado isso no anúncio, né? Passei muito tempo mal. Foram semanas me recuperando. O que era para ser uma noite de lazer virou uma noite assustadora. Bom, esse relato eu recebi no e-mail. Eu vou ter que deixar algumas observações, né? Primeiro falando que respeito todas as religiões, entendo que no caso em questão, a pessoa que vivenciou esse relato possui uma sensibilidade aflorada. Por isso, ela pôde sentir coisas que as demais pessoas não sentiram. E pelo que ela relatou, não foram coisas boas que ela sentiu ali. Sabemos que há pessoas boas e ruins em todos os lugares e religiões. E pela história relatada, não dá para saber que tipo de coisas eram realizadas na casa. Enfim, só para esclarecer, né? Bom, e essas foram as minhas observações e muito obrigada por enviar a sua história. O recado da minha tia A minha tia faleceu em 2019. Ela era jovem e foi uma morte bem inesperada. Sofri muito por achar que não havia falado o quanto eu gostava dela. Sei lá, aquele sentimento ruim de que poderia ter feito mais, sabe? Eu acredito que exista céu e inferno e sempre me questionava pensando Será que ela está bem? Um dia, a minha mãe teve um sonho com a minha tia. E nesse sonho, a minha tia falou Diz para a fulana, no caso eu, que eu estou bem. Ela não precisa se preocupar. Detalhe, a minha mãe não sabia que eu pensava nisso. Eu nunca disse para ela que questionava se a minha tia estava bem ou não. Acredito muito que ela tenha vindo no sonho para dar esse recado. Ano passado, 2022, também tive um sonho com a minha tia. Eu nunca havia sonhado com ela antes. Sonhei que estava em um lugar muito bonito e tinha muitas pessoas, todas vestidas de branco. Tinha uma mesa muito grande e nela tinha muitas comidas e frutas. Era tudo muito bonito. A minha tia estava lá. Eu a abracei e perguntei como era viver ali. E ela me respondeu Aqui nós não sentimos dor e só lembramos das coisas boas que vivemos. E sorriu. Meu relato não é muito assustador, mas isso me confortou muito porque eu me sentia culpada por não ter dado a total atenção que ela merecia. Mas hoje sei que ela está bem e feliz no lugar onde está. E isso me conforta. Acredito que exista muito mais além da vida na Terra. Recebi esse relato no e-mail e a pessoa pediu anonimato. E estes foram os relatos de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixe seu like, compartilhe e deixe seu comentário também. Eu decidi postar menos relatos que aí eu consigo postar todos os dias. Então, se você achou que o relato está curtinho, você pode acessar a playlist aqui, História de Terror. Eu tenho centenas de relatos. Então, dá para você rodar a playlist e fazer tudo o que você tem que fazer em casa, lavar a louça, arrumar a casa, dirigir. Tá bom, pessoal? E logo, logo eu volto com mais relatos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho